Perfume. Será que existe um perfume da sua vida ou pode ter vários perfumes da sua vida? Bom, eu tenho vários, confesso. Vou fazer um talk na Beleza na Web aqui na loja física com Mili Anjos, Ana Clara e Kylis Castro. E eu sou Gisele, maquiadora oficial da Guerlain no Brasil e especialista em fragrâncias Guerlain. Adoro! Me conta, eu uso perfume por momento, Então, se eu quero passar uma mensagem muito enérgica, eu escolho um. Se eu quero passar força, eu escolho outro. E se eu quero ficar muito sedutora, eu escolho outro. Vocês, tem isso? É uma marca registrada, sim? Ou não? Você usa por momento também, Mili? Eu tenho, assim, depois do banho, eu gosto de passar o meu perfume pra dormir. Aí eu tenho aquele do arraso, sabe? Você vai ter aquela reunião e fala assim, nossa, hoje eu fecho vários contratos. Porque eu não consigo me sentir uma mulher única, uma pessoa, daquela personalidade definida. Então, eu acho que o cheiro tem muito a ver com isso também pra mim. Com certeza. E você? Eu acho que realmente representa a minha identidade. As pessoas que me conhecem, elas sabem identificar. Ah, esse é o cheiro da Ana Clara. Ah, esse é o perfume da Ana Clara. Ou, ah, isso é associar a imagem que o perfume traz à minha pessoa. Então, eu tô sempre com os mesmos. E são sempre perfumes fortes. E quando eu divido perfume, eu costumo dar os de dia e os de noite. Mas também não é uma regra. Às vezes eu tenho uma reunião mais importante, eu uso da noite. E você, Cris? Então, eu acho que eu também já tive essa coisa de ter um por algum tempo. Mas a vida vai passando e a gente vai mudando, né? E eu fui acompanhando essa mudança. Então, hoje eu tenho alguns, gosto de alguns. E tem um negócio que eu acho muito legal. Eu tenho momentos da vida. Então, não é muito o humor do meu dia, mas é o meu momento. Então, eu tenho, por exemplo, um perfume que eu lembro do nascimento do meu filho. Que eu usava muito aquele perfume porque era mais suave, pra eu amamentar, pra eu ficar em casa com o bebê. Então, hoje, se eu pego aquele cheirinho e falo, gente, eu lembro do meu filho no colo. Da pele, assim, né? E eu tenho um que eu usei na Lua de Mel, por exemplo. Que foi o perfume da Lua de Mel. Então, eu tenho cheiro da Lua de Mel. Então, eu gosto de meio que setorizar por momentos. Então, alguma viagem especial. Eu escolho o perfume que vai viajar comigo. E depois eu recordo daquela viagem. Então, eu tenho alguns e eu faço meio que a seleção por momentos especiais. Vocês sabem que a memória olfativa é uma das memórias mais efetivas que a gente tem. Então, eu gosto de usar essa coisa da viagem. Eu escolho um. Quando a gente fala de características de fragrância, a gente tem quatro mundos olfativos que representam muito bem essas mulheres, essas pessoas. A gente tem oriental, amadeirada, cítrica e floral. Então, eu vou contar um pouquinho de cada uma delas. Os orientais são mulheres que gostam de obras de arte, que gostam de elegância. Apreciam uma textura do tecido, por exemplo. Cega, linho, algodão. E quando a gente fala isso tudo, traz essa informação e fragrância, mostra uma mulher forte, porém muito elegante, cheia de classe. Então, é uma mulher que não perde a classe para ser forte. E você pode ser oriental floral, você pode ser oriental cítrica, você pode ser cítrica oriental. Eu acho que eu sou oriental floral. Pode fazer essa... Conta o porquê do floral. O floral é que eu estou curiosa. O floral, assim, a maioria das mulheres ama os florais. E não é à toa, porque tem muita opção floral. Foram uma das primeiras famílias olfativas. E, claro, como toda flor, imagina a primavera. Elas celebram a vida, né? Então, com cores, com aromas. Quando uma mulher floral abre um champanhe, ela abre para celebrar. É um momento diferente ou muito bom da vida dela. Aí tem mais dois, né? O cítrico e o amadeirado. O cítrico. É uma pessoa cheia de energia, que gosta de acordar cedo, praticar esporte, por exemplo. Aprecia. Não somos nós! E o amadeirado, eu, por exemplo, sou oriental amadeirado, com toda certeza. Por quê? Porque é a pessoa que gosta, por exemplo, no frio de uma lareira e os seus em volta. Então, essa mulher amadeirada é essa mulher que gosta dos seus, que cuida dos seus. Então, assim, perfume é muito mais do que o aroma que você vai passar. É realmente essa comunicação tão 360, tão global que você passa, da tua imagem, da história, da conexão. E não só da história, mas também com o futuro, né? Às vezes, o que você quer se tornar, o que você quer ter, ou uma transformação que você vai fazer na sua vida. Todo mundo conheceu um pouquinho das famílias olfativas. E, claro, antes, a gente já tinha escolhido os perfumes desse momento da vida de vocês. Ana, qual foi a sua escolha? A minha escolha, na verdade, eu fui escolhida pelo meu meló, pelo que ele representa. Então, é a minha verdade, né? A experiência que eu estou vivendo no momento tem a ver com a fragrância Mon Guerlain, que é uma mulher forte, independente, representa o feminismo moderno, é muito associada também à imagem, né? Da Angelina Jolie. E você, Cris? Tcharam! Então, considerando tudo isso que a gente conversou, tem um que, nesse momento, está fazendo parte da minha vida, que você me apresentou há uns dias atrás e que eu comecei a usar e comecei a me encontrar fortemente, que é esse aqui, que é o La Petite Robes Noir, que ele é um perfume que, para mim, passa muita segurança. Nossa, esse é super marcante. E sabe por que ele é azul? Porque é como se você estivesse vendo o mundo de fora. Muito eu. E você pode tudo. Muito eu. E, Milly, eu amo essa escolha, tá? Eu vou confessar aqui que o meu perfume é igual ao da Milly. Conta pra gente da sua escolha. Eu acredito que, assim, o Xalimar, ele tem uma coisa muito especial, porque, assim, ele fala de amor. E ele fala de um amor que ele transcendeu a barreira social, a barreira do tempo, a barreira, acho que, dos universos também, né? Exato. Cultural, né? É, e o Xalimar fala muito sobre a capacidade que o seu irmão tem de amar e deixar ser amado. Porque muita gente não sabe deixar ser amado, né? E o Xalimar é isso. Bom, eu tô animadíssima com vocês aqui, mas o nosso papo tava maravilhoso. Cada uma me contou uma história também tão incrível dessa relação com o perfume. E eu quero saber de vocês, se vocês têm uma relação intensa com o perfume de vocês. Contem aqui pra gente, assinem o canal, deixem seu like. E, qualquer dúvida, pode comentar aí que a gente responde. É, comenta aí qual é a tua escolha da Guerlain, de perfume. A gente quer saber também. É, qual mais você se identifica das quatro famílias ou com a título. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.